O processo Conhece gente que no meio do caminho se frustrou? No meio do caminho se parou? No meio do caminho desanimou? Você conhece um jeito que já te abençoou tanto De repente te tombou na vida Esqueceu qual é o propósito Parou, você olha pra fazer assim Gente, meu irmão já ficou tão benção na minha vida Por hoje ela ajudou tanto O que aconteceu? No meio do caminho se frustrou Por quê? Esqueceu o propósito Qual é o propósito, pastor? É o menino O que é o propósito? A glória do menino Exalta o menino O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Você é filha Você é a lei Você sabe que hoje É o que você carrega Então, pastor, qual é a única maneira De me manter firme No processo, quer dizer Processo é baixo não, viu? Só diz que o teu processo é fácil Que ele nunca passou por mim Tem que fazer pior que o processo? Pelo amor O teu processo é ruim de nada? Aí você está lá esperando Para o meu projeto E a tua vida E o segundo processo Vai ser mais difícil Mas também tem que ajudar mais Tem que tomar mais Tem que mostrar mais Tem que ter a vida Você compra a primeira versão De instrução É fácil o processo Você é o fúrgão de palavra Negativo Dizendo que não é Não é isso Você vai ter Eu quero te ajudar A gente vai manter o foco A gente vai manter a decisão Do processo Não é fácil, amigo Então, como é que faz Para que a gente tenha O possível definido Do processo Não esqueça o processo É